Oi, eu sou a Edna Carla Estradiotto, artista plástica aqui de São José do Rio Preto. Fui convidada para essa live com o Centro Cultural da USP de São Carlos, que vai acontecer no dia 30 de setembro às 17h. Espero contar com a sua presença e a sua participação. A gente vai falar sobre um pouquinho do que está acontecendo com a categoria. Eu sou fundadora de um grupo que tem 2.200 membros, chamado Artrilha. Vou dividir um pouco com vocês dos nossos projetos e como a gente está se movimentando nesse mundo de pandemia que demandou da gente uma reorganização e uma nova significação no campo cultural. Espero contar com vocês e até lá! Um beijo!